Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Lojas Americanas. Vamos utilizar como base aqui o ano de 2020, lembrando que o quarto trimestre ainda não foi apurado. Nós vamos fazer um quarto trimestre projetado, porque ainda não saiu o resultado apurado. Então eu tirei uma base média dos três primeiros trimestres, do resultado dos três primeiros trimestres. Para fazer uma projeção de como vai ser, entre aspas, o quarto trimestre. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo aí no meu canal, para ajudar na continuidade do projeto. Aqui também tem mais redes sociais, meu Instagram, arroba hl.comsturempresarial, meu Facebook, facebook.com.br www.comsturempresarial.com.br Bom, vamos falar um pouquinho da análise do ativo, começando aqui com a questão mais patrimonial, ou seja, o balanço patrimonial da empresa. Começando pelo ativo realizável, o ativo realizável é o ativo total menos o ativo imobilizado e o intangível, ou seja, a gente só vai utilizar o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. E está legal, cada período que passa, cada ano que passa, o ativo realizável vem aumentando o período pós-período. Bom, aqui a gente tem o caixa equivalente, isso aqui é o que a empresa tem de contas de alta liquidez, que é o caixa lá onde fica o dinheiro na própria empresa. E nos investimentos de alta liquidez, a gente consegue analisar que de 2011 a 2020, se a gente traçar uma linha imaginária aqui, também está em constante crescimento, que isso também é muito bom. Só em 2016 teve um recuo aqui, não seguiu a linha de crescimento, mas em 2017 obteve recuperação e continuou esse crescimento período pós-período. Bom, aqui a gente tem a carteira de clientes, a carteira de clientes teve pouca variação, o pior período foi em 2012, o melhor é em 2019, mas se a gente traçar uma linha não está nem em tendência de alta e nem em tendência de baixa, está em uma constância. Vamos falar um pouquinho da análise do passivo, a análise do passivo na verdade nós vamos falar do balanço patrimonial, a linha azul aqui é o ativo da empresa, o laranja aqui é o passivo e o cinza aqui é o patrimônio líquido. O ativo é tudo que a empresa tem a receber, tudo que a empresa tem direitos, bens e direitos a receber no período, nos balanços. E o passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros e o patrimônio líquido é o capital que foi investido pelos sócios e acionistas, onde fica o prejuízo ou lucro acumulado. Bom, o ativo está superando o passivo, o ativo está bem superior ao passivo aqui, só que a única coisa que preocupa é que o patrimônio líquido, o dinheiro investido pelos sócios e acionistas, está bem inferior em relação ao passivo da empresa, ou seja, o dinheiro que foi investido pelos sócios e os lucros acumulados da empresa estão bem distantes em relação ao volume acumulado aqui do passivo total, o ideal seria um patrimônio líquido. Empresas que são excelentes e que são extraordinárias, o patrimônio líquido é superior ao passivo total da empresa ou pelo menos estão próximos e a gente consegue analisar aqui que a empresa, entre aspas, está bem alavancada em relação ao patrimônio líquido. Bom, vamos falar de uma questão que é importantíssima, que é o endividamento na empresa, começando aqui pela dívida bruta, que é os empréstimos e financiamentos a curto prazo, mais os empréstimos e financiamentos a longo prazo, a gente consegue analisar aqui período pós período, vendo um crescimento constante também, então quer dizer que cada período que passa a empresa está aumentando a questão do seu endividamento, ou seja, da sua alavancagem. Bom, aqui é a dívida líquida, que é a dívida bruta menos o caixa da empresa, se estivesse no patamar negativo, que é o patamar abaixo dessa linha aqui, quer dizer que o caixa da empresa é superior da dívida bruta total da empresa, mas a gente não consegue verificar que está no patamar positivo, ou seja, está acima dessa linha aqui, ou seja, a dívida bruta da empresa supera a questão do caixa da empresa, mas assim não é tão preocupante assim, que o ideal é que o caixa da empresa seja superior aos empréstimos e financiamentos a curto prazo da empresa, que é o que a gente vai analisar daqui a pouco, aqui é o perfil da dívida, é como que está separado, está dividido a dívida da empresa a curto prazo e a longo prazo, o ideal é que a dívida a curto prazo seja inferior a dívida a longo prazo, porque se a dívida a curto prazo foi inferior a dívida a longo prazo, quer dizer que a empresa tem tempo suficiente para poder gerar caixa e fazer seu estoque girar, para poder ter recursos o suficiente para poder pagar a dívida em dia, se acaso a empresa acaba se complicando e não consiga pagar a sua dívida, corre risco da empresa pegar mais empréstimos e financiamentos, ou risco até de não honrar com esses compromissos e gerar aquela bola de neve de juros sobre juros e acabar influenciando no lucro líquido da empresa. Bom, aqui a gente consegue avaliar, aqui que a linha laranja é os empréstimos a longo prazo, a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo e está ideal, a maior parte da dívida da empresa está a longo prazo e a menor parte da dívida está no período de curto prazo e a diferença está bem grande, ou seja, a dívida da empresa está, a maior parte, o maior volume dos empréstimos da empresa está a longo prazo e a menor parte, a menor parcela, uma parcela bem pequena está no período de curto prazo e isso é excelente para que a gente consiga analisar que a empresa está fazendo uma excelente gestão do seu endividamento. Bom, aqui chegamos onde nós queremos, que é o empréstimos a curto prazo contra o caixas e equivalentes, isso aqui é o que a empresa tem de disponível hoje, para poder quitar os seus compromissos, né, ou para fazer reinvestimentos, a gente consegue analisar aqui que o laranja aqui é o caixa da empresa e o azul é os empréstimos e financiamentos, que é o empréstimo e financiamentos a curto prazo, né, e está ideal, os empréstimos e financiamentos está bem abaixo em relação ao caixa da empresa, o caixa da empresa está no crescimento exponencial aqui, está no crescimento forte e os empréstimos e financiamentos a curto prazo não estão acompanhando esse crescimento dos caixas e equivalentes, ou seja, o que a empresa tem de caixa hoje consegue quitar com tranquilidade, ainda sobra para a empresa pagar fornecedor, pagar fornecedor, pagar salário, então a empresa consegue quitar com tranquilidade os seus empréstimos a curto prazo, então não tem risco da empresa ter que captar mais capital de giro para poder pagar os seus compromissos com bancos e financeiros, essa empresa pagar, pegar mais empréstimos e financiamentos vai ser mais para a questão da operacional, que é uma, o, 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 que são dívidas, que são dívidas com finalidades saudáveis, que é para, é, investimentos, comprar mais maquinário para a empresa, que são aqueles empréstimos que contribuem para o crescimento da empresa, agora se for captação de empréstimos para pagar empréstimos, aí vira aquela bola de neve, aí é preocupante, então os empréstimos e financiamentos em relação ao caixa da empresa estão excelentes, estão bem geridas pela empresa. Bom, aqui a gente tem um capital investido, capital investido é o patrimônio líquido mais os empréstimos e financiamentos, porque os empréstimos e financiamentos também tem como finalidade investimentos junto com o patrimônio líquido, a gente consegue analisar que a participação percentual aqui, aqui só para decifrar, o laranja é os empréstimos e financiamentos, o azul é o patrimônio líquido, que é o capital próprio, a gente consegue analisar, se a gente traçar uma linha imaginária, o, a dívida bruta da empresa vem, vem caindo em relação à participação do capital próprio do PL, o PL vem num crescimento tímido aqui, mas vem crescendo em relação ao patrimônio, ou a dívida bruta da empresa, ou seja, o endividamento da empresa vem diminuindo em relação ao patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio líquido vem aumentando em relação ao, a dívida bruta da empresa, mas a gente consegue analisar que a empresa está bem alavancada do total investido da empresa, a maior parte, a maior parte vem com base em capital de terceiros, ou seja, empréstimos e financiamentos, e a menor parte aqui de participação, e com a participação de capital próprio, ou seja, do patrimônio líquido, ou seja, a empresa está sendo mais operada com capital de terceiros do que com capital próprio. Mas, como a gente analisou, nem sempre a questão do endividamento da empresa, quando falam assim, a empresa está muito endividada também, a gente tem que saber avaliar, verificar como que a empresa está gerindo essa dívida, e como que a gente verificou aqui no slide anterior, a empresa está fazendo bem a divisão dessa dívida da empresa, ela está fazendo uma boa gestão, ela está colocando, a curto prazo, a dívida da empresa é mínima, é bem pequena em relação ao período a longo prazo, e o caixa da empresa é bem alto em relação à dívida a curto prazo da empresa, então a empresa consegue pagar, honrar esses compromissos com tranquilidade e folga. Então, nem sempre uma empresa bem endividada quer dizer que a empresa está passando por sufoco. Agora, quando a empresa está bem endividada, a gente analisa lá que a maior parte da dívida está a curto prazo, e o caixa da empresa não é superior dessa dívida a curto prazo, aí corre o risco da empresa não honrar esses compromissos, ou ter que pegar mais empréstimos e financiamentos, é vira aquela bola de neve, e os lucros da empresa vem diminuindo pós-período, período por período, então aí a gente liga o alerta. No caso aqui da empresa até agora, das lojas americanas, a empresa está bem endividada, mas a gente consegue analisar que a política de gestão do endividamento da empresa está sendo bem controlada. Bom, aqui a gente tem a análise do retorno da dívida bruta, a linha azul aqui são as despesas com financiamentos, ou seja, os juros que são pagos, os juros pagos, ou seja, aqui é o custo do capital investido, ou seja, o custo do capital que é captado com bancos e financeiras, e aqui é a participação da dívida bruta no lucro do líquido. Aqui isso já está um pouquinho preocupante, aqui é a questão do endividamento da empresa, não está tão interessante assim, por quê? Porque a participação da dívida bruta no lucro do líquido, ou seja, qual a taxa de retorno quando é investido o dinheiro de terceiros na empresa, o que ela está me trazendo de lucro? Essa é a minha linha azul, a linha laranja, ou seja, é o montante de participação do lucro em relação ao que foi investido com o capital de terceiros, a gente consegue analisar que o volume total de lucro é bem inferior ao que a empresa paga de juros, então não está tão interessante assim o investimento. Está bem abaixo em relação a taxa de retorno, a empresa está pagando mais juros do que está vindo de retorno em relação ao lucro líquido da empresa, então aqui se torna uma situação preocupante de alerta, então a questão do investimento, o dinheiro que está sendo aplicado com o capital de terceiro em relação às operações, a empresa não está trazendo um retorno suficiente para poder pagar esse endividamento de 2011 a 2013, até que chegou próximo, se os dois estavam bem equivalentes, mas a partir de 2014 a 2017 a empresa começou a pagar muitos juros, acredito que seja pelo aumento da Selic, mas a partir de 2018 a 2020 teve a redução da taxa de Selic, então a taxa de juros do mercado diminuiu muito e acabou diminuindo a questão de despesas de financiamento, aqui de 2018 a 2019 aumentou um pouquinho a questão do retorno do lucro líquido em relação ao que foi investido pelos empréstimos e financiamentos, começou um pouquinho a diminuir a questão das despesas e financiamentos e aumentando aqui a participação da dívida bruta sobre o lucro líquido, mas a partir de 2020 aqui, que ainda ele está projetado, mas com base nos três primeiros trimestres aqui, caiu muito a questão do lucro da empresa, e apesar que os despesas de financiamento também acompanhou diminuindo bastante aqui, mas está preocupante, aqui não está legal não, a empresa está pagando bem mais juros do que está tendo de retorno com o dinheiro de terceiros aplicado sobre o seu lucro líquido, bom, aqui a gente tem um, vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício, vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui que a gente só vai falar como que está a evolução das vendas da empresa, os preços, os custos e os lucros da empresa, bom, aqui a receita líquida ou de serviços da empresa, a gente consegue avaliar aqui, traçar uma linha de tendência de imaginária que está em uma tendência de alta, aqui é o total de vendas da empresa, é a receita bruta menos algumas deduções, que são descontos concedidos, devoluções e os impostos que vão sobre as vendas, a gente consegue avaliar aqui que as vendas da empresa período, pós período, vem em constante crescimento, bom, aqui a gente tem o custo dos bens vendidos, isso daqui é praticamente, pela lógica, ele acompanha o total de vendas da empresa, quando a empresa vende mais, ela gasta mais, quando a empresa vende menos, ela gasta menos, isso daqui é o que a empresa gasta para poder dar vida ao seu principal ramo de atividade, no caso o comércio varejista, que é compra dos seus fornecedores para revenda, então, o que a empresa que dispõe a pagar para poder vender os seus produtos, quando a empresa vende mais, ela precisa comprar mais dos seus fornecedores para revenda, e quando a empresa vende menos, ela compra menos dos seus fornecedores, bom, aqui a gente tem o resultado bruto, que é o total de vendas menos os custos empregados aí para a manutenção da atividade principal da empresa, o resultado bruto aqui é o famoso lucro bruto, vem em constante crescimento, então, o lucro da empresa utilizando só o seu principal ramo de atividade, vem em constante crescimento. Bom, aqui a gente tem a despesa gerais administrativas, vem em constante crescimento também, isso daqui são as despesas gerais, que são, que envolvem a empresa, mas não envolvem o seu principal ramo de atividade, aqui é gastos com o pessoal do administrativo, produtos de limpeza, manutenção predial, licenças de sistema pessoal do administrativo, gastos, despesas com contador, com honorários de contador, ou seja, todos os gastos que envolvem a empresa, mas não envolvem o seu principal ramo de atividade, envolve mais a questão de manutenção da empresa, vem em constante crescimento também, conforme a empresa vai crescendo, não precisa gastar mais com a questão organizacional também, que é muito importante, agora é preocupante se as receitas da empresa vêm diminuindo, e as despesas gerais vêm aumentando, então, aí, precisa ligar um sinal de alerta, quando as vendas da empresa vêm diminuindo, ainda o principal corte de custo que a empresa precisa ter, é aqui das despesas gerais e administrativa. Bom, aqui é o Ebitida, é o lucro da empresa, esse daqui é considerado um dos lucros mais importantes da empresa, esse daqui é o lucro, é o lucro que a empresa traz de fato, aqui demonstra o lucro que a empresa traz, só com as suas operações, ainda sem envolvimento de terceiros, que é o despesas e receitas financeiras, e o impostos e contribuições. Ou seja, aqui a gente consegue medir qual é a capacidade de geração de lucro, ou prejuízo, da empresa só com as suas operações, ou seja, com o seu principal ramo de atividade, o que a empresa paga, também envolve o que a gente falou anteriormente, aqui das despesas gerais administrativas, na questão organizacional, questão operacional, ou seja, o que a empresa de fato com as suas operações, ela consegue trazer de benefício, só com as suas operações, antes do envolvimento de despesas e receitas financeiras, e os impostos e contribuições. De 2011 a 2019, a empresa vinha em constante crescimento do seu Ebitida, em 2020 aqui, utilizando os três primeiros trimestres, a empresa caiu muito a questão das suas vendas, lembrando também que o ano de 2020 foi o ano do coronavírus, teve o fechamento da economia, o fechamento dos comércios, e a empresa acabou sendo impactada fortemente, então teve um, aqui é um ano atípico, espero que 2021 não seja mais um ano atípico, a gente sai essa vacina e a gente volte à normalidade, mas aqui a questão de 2020 aqui é um ano atípico, mas acabou sendo impactada aí a questão do seu Ebitida. Bom, a gente tem o resultado financeiro, isso aqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, se está no patamar negativo, que é esse patamar daqui, quer dizer que a empresa pagou mais do que recebeu no mercado financeiro, aqui envolve o que a empresa paga de juros, de empréstimos e financiamentos, o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, na questão dos seus investimentos, investimento em outras ações, desvalorização do dólar, que também tem a questão da variação cambial, que a empresa pode ganhar ou perder com a variação cambial, sempre esteve no patamar negativo, as despesas financeiras aumentou, vinha uma tendência de alta fortíssima, aqui de 2011 a 2015, apresentando uma recuperação aqui de 2016 a 2020, vem no processo de recuperação, as suas despesas financeiras vêm diminuindo, de 2016 a 2020, de 2011 a 2015, veio numa queda fortíssima. Bom, aqui a gente tem o resultado, antes da tributação, aqui é o Ebitida, menos as despesas financeiras, 2016 a empresa teve muito dispêndio com despesas financeiras, a empresa teve um prejuízo aqui antes da participação, antes do resultado da tributação, participação, de 2013 a 2016 ela vinha numa queda forte, muito por conta aqui das despesas financeiras, teve o período aqui que a empresa começou a apresentar a recuperação, de 2016 a 2019, aqui em 2020 a empresa, por questão do Ebitida, o prejuízo do Ebitida, a queda do Ebitida foi muito forte, o lucro do Ebitida teve uma queda muito forte em 2020, aí teve o menos as despesas financeiras, a empresa teve prejuízo em 2020, do resultado antes dos impostos. Bom, a gente tem um lucro e prejuízo do período, a empresa de 2011 a 2019 sempre teve lucro, ela varia bastante aqui entre aumento e queda do seu lucro, de 2011 a 2018, 2019 ela teve um crescimento surpreendente aqui, e 2020, que é um 2020 projetado, mas já foi apurado os três primeiros trimestres, os três primeiros trimestres aí da empresa não foi muito bom, lembrando pelo ano atípico que nós passamos, o ano de 2020, que foi a questão da pandemia, que acabou impactando diretamente a economia, os resultados, as demonstrações financeiras de muitas empresas, principalmente do comércio varejista. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado, lembrando aí, quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais, quem puder também estar deixando um like, estar comentando, se você tiver uma sugestão de uma empresa que seja, que possa ser analisada, lembrando que no meu canal, aí se vocês derem uma olhada, tem análise de outras empresas, quem puder lá pode estar dando uma olhadinha, espero que vocês tenham gostado, aqui também as redes sociais, um grande abraço, sucesso a todos, espero ter contribuído aí na questão de conhecimento aí de vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.